Amanhã mesmo será publicada uma portaria da Sra. Ministra da Justiça e do Sr. Ministro das Finanças definindo o quadro plurianual de ingressos na Polícia Judiciária até 2026. E, portanto, até 2026, na carreira de Inspeção de Investigação Criminal entrarão mais 750 efetivos, na carreira de Especialista de Polícia Científica mais 250 efetivos e para a carreira Especial de Segurança mais 100 efetivos. Creio, por isso, que estamos em condições de poder dizer que a Polícia Judiciária está e continuará a restar reforçadamente dotada dos recursos humanos que necessita para continuar a fazer aquilo que sempre tem feito com mais meios ou com menos meios. Assumem hoje compromisso com a Justiça e com esta Polícia Judiciária mais 97 inspectores. Permita-me considerar este momento e data um dia histórico, porque é um dia que se consolida a recuperação que temos vindo a excitar. Uma recuperação estruturada para, de seguida, se entrar numa fase de crescimento. Antevemos que nos aproximamos de um círculo diferente, agora mais virtuoso no cumprimento da nossa missão, porque não podemos nem queremos esquecer os momentos dramáticos em que nos encontramos há alguns anos, com gritante falta de meios humanos, os quais apresentavam uma média excessiva de idades. Chegámos quase aos 49 anos de média de idade dos nossos inspectores. Assistimos e vivenciámos momentos de profundo desânimo e descrença generalizada. Hoje, mas hoje mesmo, o dia é muito diferente. Em quase 80 anos da nossa vida coletiva, esta é a primeira vez que no mesmo ano assumem compromisso 197 novos inspectores. 100 em março e, imediatamente a seguir, a entrarem vocês, os 97, no Instituto da Polícia Sociária e Ciências Criminais. Nunca isto tinha acontecido. É obra. É uma alegria imensa. Os tempos que se adivinham não serão, pelo que disse, certamente fáceis para a Polícia Sociária. Sempre demos resposta preventiva e repressivamente aos fenómenos criminais que foram surgindo e nunca agentámos as nossas responsabilidades e assim continuará a ser. Velhas ameaças passaram a ter uma escala global. A Polícia Sociária tem mostrado que é esta aposta eficiente, esse investimento seguro, esse retorno garantido na justiça e na segurança dos portugueses. Contribuindo ainda para que esses patamares sejam alcançados nos espaços geoestratégicos em que nos inserimos. Convosco cerraremos fileiras no combate à corrupção, à fraude, à criminalidade económico-financeira, desígnio maior, como é bem sabido, deste 23º Governo Constitucional, a cujo programa hoje se corresponde, com o reforço dos quadros de inspectores de que cada uma e cada um aqui será garante. E não deixaremos de continuar a alimentar o esforço de vos dotar das melhores condições e dos melhores meios, incluindo instalações, dos quais também depende o sucesso de todos estes combates que vos esperam.